Ora bem, estamos neste momento nas portas do Rodão, na zona um bocadinho abaixo de Proença Nova, ao lado do Fratello. Uma pequena paragem, porque está um bocado calor, para tirar umas fotografias aqui nas portas do Rodão e para conversar um bocadinho. O almoço na Leopoldina foi espetacular, como sempre. Comeu-se muitíssimo bem. Tudo a portar-se bem. Desde a Berlina, até às Júlias mais novas. Uma Berlina 2000. Rui, então que tal? Está a correr tudo bem, é muito calor, mas por hora está tudo a correr brindamente. Almoçamos foi uma maravilha, a almoçada foi uma coisa melhor, a medida foi excelente. Pronto, agora a desfrutar este passeio até a próxima. Temos apanhado umas estradas secundárias. Secundárias muito boas, muito sinuosas, e é mais acalmamento, porque isto realmente está muito calor, não talvez a gerar os estragões. Isto tira calma, porque realmente está muito calor. Temos um almoço de 43 graus. Foi? 43 graus. Pois, o meu não é sinal de temperaturas. Pois. 43? E o meu ar-condicionado pifou. Deixou, ou melhor, está a dar assim uma ligeira brisa, mas há bocado nem o compressor do ar-condicionado desparava. Deve estar com pouco gás. Portanto, saímos de Constância, fomos pela estrada para Martinschel, vamos mostrar aqui a beleza natural. Fomos na estrada para Martinschel. Martinschel apanhámos um bocadinho de Nacional 2 até perto de Vila de Rei. Vila de Rei Amêndoa, depois Amêndoa perto de Proença, Proença Nova, Fratel, e agora aqui a beleza natural das portas do Rodão. Agora, eu por acaso trocava o meu alfa por aquele barquinho durante uma tarde. Ah, sim. Até o telemóvel aquece de tal maneira que eu nem conseguia apanhar as chamadas. Vou fazer um directo para o Facebook. E agora esta caixa de velocidades assim puxada para trás. É mais atrás, tem que ir mais. É mais atrás, tem que ir mais. É mais atrás. Agora, eu vou tentar ver o quadro de